Eu não tinha, não tinha entrada de carro, sabe, aí eu virei com o carro de uma vez assim como se fosse cantar pneu, entendeu, peguei e fui embora, não sei se ele me viu, se não me viu, se não me viu, me viu graças a Deus, mas acho que é por conta do carro, né.